é isso mesmo não adianta mais você divulgar o seu canal do youtube dessa forma que não funciona mais se você quer saber o porquê fica nesse vídeo até o final se você me conhece o pedro digital e neste vídeo eu vou te falar o porquê que não adianta mais você divulgar o seu canal do youtube destas formas que eu vou dizer pra você aqui e elas não funcionam mais eu já fiz vídeos aqui no canal dizendo que essas formas funcionam porém já faz um tempo e no dia de hoje elas não funcionam então não adianta mais você fazer ela que é perca de tempo ou se você gostou de conteúdo onde deixar o seu like se inscrever no canal ativar as notificações por tudo notificar sempre que você estiver que tiver vídeos novos aqui no canal não deixa também de comentar alguma coisa em baixo se você gostou ou se você quer que eu faço algum tipo de vídeo e também me seguir nas outras redes sociais pelo meu curso gratuito que estão aqui embaixo na descrição beleza então bora lá pro vídeo primeira forma de divulgar e que não funciona mais é você divulgar no whatsapp tá bom já como assim divulgar no whatsapp eu tenho um whatsapp business eu trabalho com o whatsapp eu tento ganhar dinheiro com ele não posso divulgar o meu canal novo cara uma coisa você falar uma vez outra coisa você fala duas três quatro cinco então não adianta atacar não adianta mais você divulgar no whatsapp em grupo de família é colocar em stories fica falando lá chateando as pessoas que falam com você sobre outros assuntos no whatsapp e você estaria querendo falar sobre o seu canal no youtube fazendo as pessoas forçando os seus conhecidos que não estão nem aí para o seu trabalho seja independente do seu nicho as pessoas não estão nem aí então não adianta você ficar enchendo o saco as pessoas vão começar a se afastar de você simplesmente porque você fica chateando elas no whatsapp querendo que elas se inscrevam perguntando e já se inscreveu ontem eu te mandei um link vou mandar de novo para com isso porque é chato e as pessoas não gostam disso tá é estudado que pessoas que são forçadas a algo param e se afastam daquilo então você não quer que ninguém se afastam de você então o whatsapp para ficar divulgando um grupo do whatsapp falando toda hora não funciona mais beleza fechou uma forma que não funciona mais a galera é super chato também é a questão de você falar com seus familiares em seja onde você estiver seja dentro da sua casa em bares onde for estou falando isso porque poxa pensa você tá indo com sua família estão falando sobre outros assuntos coisas tipo totalmente diferente do dia a dia e você fica falando de youtube tá você as pessoas não querem saber disso como eu acabei de falar do whatsapp as pessoas que conversar sobre outros assuntos aí você e quer falar se alguém já está inscrito no seu canal se você é uma coisa assim essa pessoa chegar em você falar o legal seu canal assistir um vídeo é sempre melhorar isso aqui ok né você pega o feedback tal legal agora as pessoas as pessoas chegarem você agora você chegar às pessoas cara é muito muito chato tipo assim você tá as pessoas estão ali falando natal e você tá que não faz canal do youtube tipo assim você vai ser o chatão da família é que nem como eu trabalho como afiliado por exemplo você querer vender um produto é para as pessoas na sua família cara se você estiver interessada no seu trabalho que vai interessar em algo que você vende aqui na internet ou simplesmente o canal do youtube os vão até você não você vai a ela entendeu então você tem que deixar tudo programar tudo certinho aqui continua subindo seus vídeos fazendo tudo que tem que fazer a vida de primeira todo mundo a gente não fará no youtube tal mas acabou as pessoas não vão se inscrever você vai ficar decepcionado se você ficar cheio do saco delas e ver que ninguém está se inscrevendo no seu canal será forma errada que não funciona mais aqui no youtube é você criar fake está e você também assistir os seus próprios vídeos tá bom então esse tipo de coisa eu já fiz vídeos aqui no comecinho mais de um ano e meia atrás que funcionava assim que no caso você poderia ter um pouco de retenção a questão de você assistir os próprios vídeos é você que é feito no caso é só contas de google para poder também tá assistindo seus vídeos está dando like comentando cara até de certo ponto funcionava mas hoje o youtube percebe muito bem isso ele sabe de que p que está vindo todas essas contas e isso vai adiantar nada isso pode até prejudicar o seu canal o youtube pode até de repente não gostar achar que está infringindo alguma regra dele e não divulgar o seu canal nunca nunca na sua vida não importa quantos vídeos você faça passa dois três cinco anos você sempre vai ficar na mesma então talvez aí seja a resposta do seu canal seja crescendo então não faça isso está mais lá eu não recomendo não estou falando por causa então quer dizer se eu começar o canal do youtube eu não vou ter visitação nenhuma de ninguém cara é melhor você não teve os ações do que esse tipo de visitações está como falei para uma vez ou outra aqui no começo no começo do seu canal você pode assim assistir o seu vídeo eu não assisti seu vídeo mas não tinha 30 vezes no dia tá lógico alguma coisa permitida do youtube eles não ligam é você dar um like no seu próprio vídeo é e comentar no seu próprio vídeo também você pode comentar lá colocar um comentário fixado que nem o mesmo tenho aqui embaixo nesse vídeo por exemplo eles não ligam agora fora isso não dá mais certo tá eu vou explicar isso porque por exemplo aqui eu fiz um desenho bem simples aqui pra você entender mais ou menos como funciona no youtube tá basicamente é assim ó aqui o ele funciona com o algoritmo então você tem que estar dentro do algoritmo do youtube ou seja você tem que estar nesse grupo de youtubers aqui de canais para poder tentar divulgando o seu canal ou seja você precisa estar nesse patamar aqui com muito esforço com muito trabalho sobre vídeos consistentemente hoje eu vou falar sobre isso mas caso você não tiver aqui nesse círculo que fica girando 24 horas por dia mandando vídeo mostrando as pessoas no começo você não vai estar aqui você vai estar aqui ó tá você vai estar longe pra caramba então aqui o único jeito de você chegar aqui é você tendo as dicas que já pode ser pra vocês aí você vai vindo aqui aos pouquinhos ou pouquinhos ou pouquinho e vai chegando isso aqui pode demorar 234 sei um ano você chegar nesse algoritmo isso se você tiver fazendo um trabalho certo tá e ele vai continuar girando aqui com os outros canais ele não vai vim te buscar ele não vai vim te buscar então é você que tem que chegar nele e dizer ao youtube eu sou bom eu nunca não é bom divulga com mais pessoas eu quero monetizar meu canal então é uma caminhada assim como tudo aqui na internet então não é fácil tá não adianta você lançar o seu canal do tubo um dia de hoje e achar que você já está aqui nesse ciclo com canais aqui de um milhão de inscritos de pessoas que estão fazendo um trabalho aqui no youtube de cinco seis anos e não vai entrar isso independente do nicho então a máquina do algoritmo está aqui funcionando a noite buscar e você vai ter que até ela e como você vai chegar nem nesse algoritmo para poder estar começando automaticamente a ganhar dinheiro teve ações aqui no youtube se você gostou de um vídeo deixe deixar o seu like se inscreveu no canal e ative as notificações muito obrigado por ter ficado esse vídeo até agora e lembrando que eu tenho um curso gratuito de marketing digital e também o curso do alex vagas está aqui embaixo da inscrição dá uma olhadinha lá que me ajudou muito a ganhar dinheiro aqui na internet beleza ou é o seguinte as três coisas vão fazer você chegar aqui no algoritmo aqui no máximo do youtube são elas a primeira consistência suba vídeos aqui se não diariamente pelo menos a cada 23 dias dois por semana três por semana ou um que seja mais tenta subir o máximo de vídeos possível manter essa consistência sempre os mesmos dias horários isso vai mostrar para o tudo que você está fazendo um trabalho pontual e profissional aqui na plataforma 2 otimizar vídeos então otimize bem fazer um s ou tem vários vídeos aqui tem outros youtubers que fazem vídeos e se ou aqui no canal ou seja otimizar o seu vídeo o máximo possível para ficar nas primeiras páginas aqui no youtube e você tem milhares de visualizações também e 3 é investimento então se você tem dinheiro para investir aqui no mercado você pode muito bem fazer alguns vídeos já começar a patrocinar eles google é você nem com o seu canal já fez vídeos aqui falando sobre isso e você vai lá vincula faz anúncios e aí você em pouco tempo investir um bom dinheiro você monetiza esse canal que ele vai crescer muito muito rápido beleza esse foi o vídeo espero que tenha gostado de coração como já falei muito obrigado e até a próxima valeu